Eu ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu Eu queria cantar uma música que eu conheci através da Elsa Soares É uma música de amor, mas eu como boa de Briane Então vamos lá, tô muito nervoso, seja ouvido Não, não me diga adeus Pense nos sofrimentos meus Não, não me diga adeus Pense nos sofrimentos meus Se alguém me der conselhos pra você me abandonar Não devemos nos separar Não vá me deixar, por favor Que a saudade é cruel Quando existe amor Não, não me diga adeus Não, não me diga adeus Pense nos sofrimentos meus Não, não, não vá, não Não vá, não, não me diga adeus Não vá me dizer, não vá me dizer adeus Não vá me dizer adeus Revolve-me-me-me-me-me-me-me!